Não basta saber que há poder em Cristo Jesus, no seu sangue e no seu nome. É preciso exercermos essa autoridade, pois como pode uma pessoa que é habilitada, tem uma carteira de habilitação, tem um carro na garagem com o tanque cheio, mas não sai porque ele não exerce aquela habilitação que ela conseguiu. A mesma coisa é no mundo espiritual. É necessário eu e você usar a autoridade que Jesus nos constituiu. Ele nos deu autoridade sobre Satanás, sobre todos os demônios, sobre as doenças, sobre as enfermidades, sobre todas as moléstias. Jesus nos deu autoridade. É preciso usarmos essa autoridade na vida das almas que estão gemendo. As almas estão gemendo aí fora. Então que eu e que você, que todos nós, possamos semearmos a palavra de Deus, repreender o mal na vida das pessoas, curar os enfermos e o nome de Jesus será mais uma vez glorificado através da sua vida. Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa palavra. Você que não deixou seu comentário, deixe seu comentário aqui embaixo. Deus te abençoe.